E aí, rapazes! Tranquilo, hein? O chat estamos de vuelta. De vuelta. Temos 38 contratos, o que significa que nós podemos, pelo menos, pegar as armas para nível 4, velho. O que significa que talvez até valha a pena a gente fazer uma missãozinha aqui, hein? Uma missãozinha completinha aqui, hein? O que vocês acham, chat? O que vocês acham? Pô, fazer uma missãozinha normal, amarelinha, velho. Pô, Avona, pá. Normal, amarelinha, vamos. Só que tá faltando, está faltando mais um. Mais um pra nós. Ele tá cheio dos stress, mas tudo bem, eu acho que a gente consegue lidar com isso. A gente pode trazer um Reinaldão, a gente pode trazer... Tu consegue atingir as coisas do terceiro coisa? Terceiro. Segundo. Terceiro. Nossa Senhora. Nossa Senhora, então, meu brother. Isso aqui é o Dismas? Não, o Luvete, cadê o Dismas? Onde é que tá o nosso Dismas? Ele tá com as coisas meio tensas. Uh, tá com as coisas meio tensas. Tá todo mundo com as coisas meio tensas, velho. Tá todo mundo meio doido, meio passando ruim. Não tem problema nenhum, velho. Nenhum. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Esse grupo vai ser pra passar rápido aqui. O que isso aqui faz? Crit, precisão. Só que a gente pede resistência, movimento e penalidade. Pô, mas é bom, velho. Isso aqui é bom. Gostei. Gostei pra dar dano, velho. Tá, vamos botar os nossos bonequinhos aqui em cima. Porque agora a gente pode fazer várias coisas. Ponte Blank, vamos. Vamos gastar dinheiro. A gente tá com 60k. Vamos gastar dinheiro. Aqui. Ponte Blank, tiro e aqui. Pode ser. Tu. Aqui. Aqui e aqui. A gente vai ter que botar outra coisa em ti. Ou não. Quem sabe a gente pode deixar também. E aí, aqui no ferreiro, a gente pode vir até aqui. Agora. Como pra menos dinheiro que a gente tava antes, não tem problema. Mas a gente fez um time aqui. Pimpe, pimpasso, pimposo. Mas tudo bem. Porque, tipo assim, no futuro a gente vai ter muito dinheiro. Não tem que se preocupar. Os outros trinkets que estão ali são de quê? É o nosso combinho, né? Não é o nosso combinho. Quem que não tá aqui agora é ela. Reconhecimento e precisão, velho. Precisão é bom, velho. Eu vou tirar essas duas coisas. Eu vou vir aqui no nosso novo Iron Man, que vai vir conosco. Eu vou ordenar, por raridade. Eu vou pensar. Nothing. Eu posso tirar isso aqui também. O negócio do profano. Eu não tenho muito... Não sei se eu vou enfrentar... Não vou enfrentar o profano aqui agora. Eu acho que é fera. É fera. Eu tenho de fera também. Mas eu não sei se é fera. Eu tô tirando esquiva pra caralho, meio que por nada. Ele dá os corpo a corpo, menos quatro de esquiva. Precisão. A coisa de distância. Precisão pode ser. Eu já tenho o dano aqui. E aí nele... Menos dez, tem quatro de precisão. Menos quatro de esquiva. Que legal. Fazer um negócio meio... Corpo a corpo pode ser. Ele é... É, ele tem umas habilidades corpo a corpo. E eu posso pegar um negócio de reconhecimento nele, né? De reconhecimento. Coisa, armadilha, grupo surpreso. Não tem ninguém com grupo surpreso, mas tudo bem. Eu acho que tá de boa. E a gente vai meter o louco nessa missão, velho. Vamos meter o louco nessa missãozinha aqui. Porque eu gostei desse trinket aqui. Esses trinkets que deixam a gente... É, que dão umas penalidadezinhas de leve pra gente... Eles são... Eles são bons no sentido de que, tipo... As coisas boas que eles trazem tendem a ser tão boas, né? No caso, crit precisando. Caralho, que tu acaba matando os bichos antes de eles conseguirem usar as coisas. E eles vão te dar a penalidade, tá ligado? Vamos ver se a gente vai ter reconhecimento de cara. Vamos hidratar enquanto isso, chat. 90% das salas. Pô, eu vou vir aqui atrás, cara. Eu vou vir aqui atrás. Porque já que eu vou ter que andar pra cacete... Eu vou pegar esse free... Essa free sala aqui. Eu fiquei com o Shoryuken. Não tem problema. Vou deixar o Shoryuken. Porque vai que... Eu tenha que, por algum motivo... A gente tem esse do Shuffle, tá ligado? Daí eu tô aqui. Do Shoryuken queimando o cara pra trás. Esse grupo se movimenta pra caralho. A única coisa que vai dar ruim... Ruim aqui é se jogarem o... Se jogarem o coisa lá pra frente, né? O nosso healer aqui. Esqueci o nome, o cultista lá pra frente. Mas, ainda assim... Mesmo com ele lá na frente... Tipo, se a gente souber administrar nossas ações... A gente consegue indo devagarinho. Sem precisar mexer ele, tá ligado? Então tá de boa. Lore. Traga o Lore, né, velho? 90%... Vou arriscar pra... Liberar um stress de leve aqui. Aqui a gente sabe que não tem nada. Reconhecimento? Nada. Farmar essas dungeons pequenas... É... Em níveis mais altos... É o bicho, tá? Em níveis mais altos, cara... Engrossa muito o dinheiro que entra, velho. Muito, muito, muito. Tá ligado? Então se tu quiser... Se tu quiser, tipo... Diminuir a quantidade... Tá jogando um playthrough leve, devagar... Que tu não tá... Não tá jogando a última dificuldade, né? Que tu não tá com tempo, nem nada. Tá bem de boa. É... Faz isso, velho. Quando for farmar... Se tu quiser sentar pra farmar alguma coisa... Faz nos... Nos... Nos amarelinhos nas missões curtas. Você pode fazer uns amarelinhos nas missões curtas com... É... Como é que é o nome disso? Com... Esqueci o nome da... Da antiquária e tudo mais. Que o dinheiro entra muito mais grosso nessas missões. Pode farmar nas missões vermelhas também. No futuro e tal. Mas daí é vida loucagem pra cacete, né? Porque missão vermelha é... É loucura. Missão amarelinha já é meio loucura. Porque, tipo... Tu tem que saber onde é que tu vai ir também. Porque se eu não me engano... Nas missões amarelinhas... Se tu for na... Se tu for na... Na... E 12, 24, 36... Cara... Tu vai ver... 36 de bleed por turno. Eu não sei se 12 já é na... Na dungeon vermelha. Porque faz muito tempo que eu não... Pô, faz muito tempo que eu não faço dungeon vermelha, véi. Ahn... Não tô fazendo dungeon vermelha. Normalmente eu já tô indo pra... Pra como é que é? Pra fechar o jogo e tal. Não tô nem pensando muito. Ih, meu Deus. Fiz nada. Tudo bem. Então eu nem sei... Nem sei quanto é. Se for nas amarelas. Talvez seja um pouquinho menos. Ou não. Ou é nas amarelas já é 12zão mesmo. Porque o bicho é cretino, bicho. Orra. Meu Deus. Caranguejão é doido, velho. Prote, arterial pinch. Critão e bleed. Não, resistiu. Não ajudo. Eu não sei se o bleed... A chance de bleed é bem baixa. Porque, cara... Normalmente as pessoas resistem a esse bleed do amiguinho. Eu não sei se tem alguma coisa com a chance de bleed aqui. Sabe? Pra não ficar, tipo, completamente horrível. Aquele zero com bleed de toda vez. Aqui. O que a gente vai fazer? Em vez de usar isso aqui pra nos curar... A gente vai usar isso aqui pra... O maluco que tá com a mão inteira sangrando... Começa a passar as bandagens em volta da mão. Pô, tu tá se curando aí? Não, velho. Porque aqui tem uns tesouros que eu consigo... Assim, né? Se eu não me cortar, ele levanta a mão. A mão dele já não tem nem mais mão. Já tá sem dedo. Tudo cortado. Isso aqui é o quê? 750? Cara, eu vou tirar isso aqui, velho. Excelente. Yeah! É isso. Lude! Ó, aí começam a aparecer esses bichos também. É verdade. Esse inferno na terra aqui. Vou esquivar, jogar muito. Vamos tomar... Calma, eu vou tentar puxar de novo. Vamos tomar a caveirada na bucha, né? Ele tem uma resistência... Ah, ele não é puxado? Eu vou dar uma milizão. Ó, velho. Dois de vida. Chorei. A morte. Viva a estresse. Pô, esquiva. Joga muito. Cara, esse bicho no Darkest Dungeon 2 é doido. Gente, me digam também. Se vocês estão vendo esse vídeo. Se vocês sabem me dizer. Se... Ah, é o horror. Se vocês sabem, a gente já tem um mod que põe os personagens de Darkest Dungeon 2 no Darkest Dungeon 1. Ah, se dá esquiva, não tira o corpo. Aí chorei. Porque se tem um mod que faz isso, cara, eu muito quero botar, velho. Porque as animações dos personagens do Darkest Dungeon 2 são... Insanas. Esquiva 14, prot 40. O menino tem. Não vale estacar. Vai. Ele vai vir de qualquer jeito, porque... Foda-se, ele resistia. Eu só queria destruir os corpos mesmo. Agora a gente começa a sentar a mão, né? Devagarinho e sempre. Eu acho ele mais pesado que o Collector de enfrentar, velho. Sem brincadeira. Olha isso. Olha o estado da... Olha só. Vai stunar e vai dar estresse. 18. Caralho, cara. Tá ligado? Pelo menos o Collector de nível 1, né? O horror é um bagulho muito tenso, velho. E eu odeio trazer lauda no cara. O horror é tudo assim. O horror nunca é, tipo assim... Ah, pegou em um maluco só e tal. Então tu usar o lauda que nem bleed é, tá ligado? Imagina se todo o bleed do jogo fosse bleed em todo mundo. Ou toda a peste fosse peste em todo mundo. Pô, ia ser muito foda. Tu não ia conseguir lidar com as coisinhas que tu tem, tá ligado? Então eu acho muito brutal trazer lauda por causa disso, velho. Porque, tipo, quando eles gritam e quando eles te dão horror ou alguma coisa assim... Nunca é horror numa pessoa só. É horror em todo mundo, tá ligado? Eu não sei se tem como ficar... Tem alguma coisa que tu possa... Porra, última sala de tesouro eu botei aqui, né? Isso aqui não, né? É só o pergaminho que se tu põe fogo tu... Tá calma que eu vou fazer maluquice, chat. Manja. É sala de tesouro, então eu vou precisar de chave. Eu vou largar isso. Eu vou largar... Pá. Bold, hein? Bold da minha parte. Eu vou largar a coisa de debuff. Largar a pá bold da minha parte. Ah é, vai começar a vir a galera stealth também. É verdade, tinha esquecido isso completamente. Não pega stealth, no entanto. Vamos ver se a gente... Faz nada, né? Se a gente dá dois point blank nesse maluco pra ele ficar bem ligado. Bold de cobertura, stealth zero. Todo mundo esquiva. O tiro veio do nada e errou geral. Não dá nem pra dizer que foi a gente que esquivou, né? Porque tipo, o tiro veio do nada e a gente só não tomou, velho. Chicotaço da putaria. Sangramento em geral. Tipo, isso aqui, por exemplo... Ah, merda. Normalmente não se usa band-aid pra lidar com isso. Se usa cura em massa mesmo, né? Porque... Vai gastar 150 band-aid pra lidar com essa merda. Menos quatro de esquiva. Delícia. Bom demais. Não poder esquivar. Onze e dezenove. Cortar e fatiar. Jesus. A dizzying blow to body and brain. Boa esquiva. Caralho, nosso brother tá errando forte, velho. Tá errando forte, velho. Ai, meu Deus. Uma Vestalzinha aqui agora. Me ouviu, me ouviu, chat. Me ouviu. Desculpa, desculpa. Desculpa. Vestal, filha da puta! Vestal, faz isso ou não faz isso? Olha a minha cura! Caralho, cara, quarentinha. Ó, tá vendo a quantidade de coisa que vem, porra? Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Ah, porra, 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 porra. Ah, porra, perfeito. Aqui, ahn... Aqui, tu que tá mais estressado. Pega isso, fecha. Que aí? Vestal! Que Vestal! Caralho. Que idi, cara, velho. Quarentinha no crítico, na cura, é? Vem se alguém que tá puto. Antes de entrar, a gente usa a tocha. A gente pode tirar a tocha da mão. A gente usa as comidas todas pra ficar full. E aí, entra na luta, já tá com os espaços feitos. Cheio de lore! Cheio de lore, velho! Nossa senhora, cheio de lore! Eu tenho chave? Eu deixei chave, né? Espero que eu tenha deixado chave. Marca! A power blow! Tenta dar machadada aqui, já aqui. Boa! Eu consigo, se eu me livrar dele, já é o bicho. Agora ele não resiste. É convenientemente, agora ele não resiste, né? Agora que é conveniente pra ele não resistir, porque daí ele vai lá pra tira apressada, é verdade. Tirinho ruim só pra ir pra trás. Não perdeu o stealth. Aí ele fica com o stealth de as rodadas. Que puto. Sanguinho. Três por rodada. Queria não, acho que eu vou curar. Dezoitão. Deixa full. Pouco de cobertura. Chatão também. Ai, 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 ai. Machadado. Ele é humano também. Umzinho de vida. Ele é o que tem melee, alegria. Ou esquiva, joga muito, parabéns. Ele não gosta de errar, velho. Trintão. Ele não gosta de errar, ele se estressa quando ele erra. Você está... Dead, mano. Dead. Que? Ah. Ah, não, mas matou. Era um de vida. Machad. Muito recurso, velho. Eu não consegui muito dinheiro, mas consegui muito recurso. Oito, seis. Delicious. Delicious. Guerreiro da Luz, gostos bizarros. Meu Deus, ele está com tanta merda que ele já está... Ele já está tirando... Ele já está tirando... Infomania atrás, meu Deus. É, diz que você curte isso. Compartilha, escreveu todos os seus amiguinhos. Mas estamos juntos, tá? Hoje em nível 3, bem suave. Recuperando um pouquinho o nosso dinheiro. É, lembrando que eu estou online todos os dias, tanto no YouTube, quanto no Twitch. E também, vai se tornar membro do canal e me ajudar aí pra caralho em várias paradas. Eu agradeço de coração. Estamos juntos. Fiquem bem. Space Dragon, going dark.